E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparanhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparanhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Que, que, no café E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparanhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Que, no café E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparanhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparanhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Que, que, no café E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparanhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quem será a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparanhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia esparrenhado Daquela paz que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo